Durante o primeiro Congresso Brasileiro Lei de Improbidade Administrativa realizado em Brasília, a Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral assinou um convênio com a Escola Nacional de Informação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira A parceria terá duração de cinco anos e tem o objetivo de promover ações conjuntas para a implementação de atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão voltadas à formação e especialização de magistrados e integrantes de escolas judiciárias eleitorais A cooperação inclui o intercâmbio de informações e de pesquisadores para o desenvolvimento de projetos e programas de aperfeiçoamento científico O convênio prevê também a disponibilização de condições e de infraestrutura necessária para a realização das atividades Greenberg 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 Hayal